Clínica MyMoment Todas nós temos algumas dúvidas em relação à indústria estética. Isto porque nos apresentam algumas imagens alteradas ou modificadas que não nos mostram na realidade os verdadeiros resultados. A Clínica MyMoment associou-se à galderma. Isto para pôr à prova os tratamentos médicos mais avançados de preenchimento e hidratação da pele. Ficamos com o ar natural? Ficamos. Eu ganhei anos de vida. Faça como eu. Ganhe também a sua alegria. Venha até à MyMoment.